Mário Fernandes Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo é bom, esse nunca mais Olha eu beijando mais É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Vai, vai Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De retirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Assim ó Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Do nunca mais É o basiquinho do Matheus e Calvão É o Maris Verandes Nunca mais Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Iê, 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 iê O Jardim e Mateus Mateus e Calvão Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, 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 iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Iê, 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 iê Com Jorge e Mateus Mateus e Calvão Coisa boa Faz só o básico Só o básico Se quer um conselho Fazer que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Que isso vai te machucar Já pensou Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Já vai sabendo hein Se caprichar demais Só vai dar eu na cabeça dela Se quer um conselho Fazer que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxando em cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Só o básiquim Vai na manha Cara de Goiânia! Valeu! Eu tenho que superar Eu tenho que superar Quase morro Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra E que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível, hein? Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Marília Mendonça Esse negócio de superar é difícil, viu? Complicado Marília Mendonça Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou E um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Marília Mendonça Matheus e Calan Mas é linda Obrigado meu amor Tá viciando outra boca Como fez com a mim Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou Pra te ganhar Pra se despedir Sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Ei! Só o copo que acorda Jorge Matheus, ajuda a gente a pagar essa conta Pode deixar, Matheusinho Essa conta é muito alta, cara É nóis! Essa vai no fone! Tá viciando outra boca como fez família Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitar em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperança rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo, tô querendo você Dentro dos sorrisos por aí, você querendo o meu Dentro dos olhares, me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Dentro dos sorrisos por aí, você querendo o meu Dentro dos olhares, me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso E o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Obrigado Um, dois, três, quatro Quem perdeu que chora E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete e a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de viver na farsa Em cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida farsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete e a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Joga mais Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida farsa Em cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida farsa Em cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida farsa Em cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida farsa Em cigarro vagabundo Mateus e Calma Guilherme Minuto Eu vou no Goiânia Amo lhe Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro E eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Oh, 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 oh Eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais O meu jeito todo estranho Não combina com os outros mais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu E nessa incerteza Tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender Mais Pinocchio! Mais Pinocchio! Me atendendo o relógio Espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza Deu a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer? Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Quem gostou faz barulho aí? Obrigado! O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E você aí perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio E nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho e eu saio Que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Que estrago é esse que em seu beijo fez? É em mim Nem bom, pera Eu me distraí Ei, pera aí Deixa eu Calcular Esse risco direito Tudo deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor E aí Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Que estrago é esse que o seu beijo fez? É em mim Nem bom, pera Eu me distraí Ei, pera aí Deixa eu Calcular Esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Você exerce Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija, ferrou por tudo Imagina sentada Imagina sentada Tinha tudo pra dar errado e deu pros dois Não era pra ser por agora você e eu, mas foi Eu no meu melhor momento, cê curtindo a vida Emendando balada uma boca por dia Mas eu beijei na boca do problema E tinha gosto de cerveja quente com chiclete de meta E fudeu meus esquema, e fudeu meus esquema Ah, abandonei os bololô, mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha se minua na minha cama Como é que a vida não fica, como é que não ama Como é que não ama Abandonei os bololô, mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha se minua na minha cama Como é que a vida não fica, como é que não ama Eu no meu melhor momento, cê curtindo a vida Emendando balada uma boca por dia Mas eu beijei na boca do problema E tinha gosto de cerveja quente com chiclete de meta E fudeu meus esquema, e fudeu meus esquema Ah, abandonei os bololô, mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha se minua na minha cama Como é que a vida não fica, como é que não ama Como é que não ama Abandonei os bololô, mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha se minua na minha cama Como é que a vida não fica, como é que não ama Como é que não ama As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te ama e que te quer mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Simbora! Simbora no reggae! E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu, o amor dessa vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, 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 o amor dessa vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu aqui em Brasília Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir, porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você não sai daí e vem aqui Duvido que você vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir, minha cores aqui 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 Sai daí, se você sai daí Vem aqui, vem Invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir, minha cores aqui 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 Sim Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado A pegar com você Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Fala comigo! Estava em Lima, meu irmão! É assim! Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo, mas ganhei Mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu amo meia mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Emplorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, eu tomei pó e por você Mais uma vez, o meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Emplorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, tornei um pop por você Mais uma vez, o meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você Obrigado, safadão É incrível Que música boa Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira o acelho comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeiro Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Joga a mão e vem Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, você tá meu amor Aonde você foi parar, vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menino, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola e sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Só chefe de encontro, eu levo o meu Você Você Passa o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu checkmate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, onde você tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou, amor, preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você já pra eu ir Ô menina, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Ô menino, ô menino, ô menina, ô menina Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu Você Oh menina Até nossa loucura combina Muito obrigado, Rio! Então vamos sim, bora sim! Até chuta, eu quero ouvir Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem que você sempre quis E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica Identifica Perfum Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem Quem tá de bem com a vida Quem tá de bem com a vida joga a mãozinha e vem Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades É o encontro de metades A rosa e o beijador É o encontro de metades A rosa e o beijador Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é um anjo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Se é ser humano Ou se é um anjo Se é ser humano Ou é um anjo Eu só queria te lembrar Que antes de te conhecer Eu já levava uma vida sem você Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Eu tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Se não for com você Vai ser com o outro Mateus Vigão E um abrazinho falando de amor E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem É, faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, é um sinal Deixar um recado na caixa postal Que eu Fiquei sabendo que você não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho E dos beijos quentes que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Pois nesse tempo eu também me diverti Mas não tá certo, é melhor parar A gente se assume ou parar por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te fiz chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo E só de pensar Que eu vou te perder Eu não quero aceitar Ficar sem você E só de pensar Dá uma saudade Se quiser voltar Não pega fila, cê tem exclusividade Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa postal Que eu fiquei sabendo que você não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava Peça bem, não foi um bom negócio Mandar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Pois nesse tempo eu também me diverti Mas não tá certo, é melhor parar A gente se assumiu para por aqui Que a gente se ama, não dá pra negar Então peço desculpa se eu te vi chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo E só te pensar Que eu vou te perder Eu não quero aceitar Ficar sem você E só te lembrar Dá uma saudade Se quiser voltar Não pega fila, cê tem exclusividade Eu vou resumir Minha saudade É expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijo a você Beijo a você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijo a você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijo a você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijo a você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Até pensei fazer o quê? Espera e beber Expectativa Beijo a você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer É pouco dizer que é você a minha outra metade É pouco dizer que daria a vida meu destino ao gás Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Vou dividir a minha única vida Com você Com você Com você Tinha que ser eu Ela é uma menina Tímida e calada Prefere ficar em casa E ler um livro antes de dormir Seu autor preferido, Machado de Assis Eu totalmente ao contrário Gosto de baralho, boteco e cigarro Sou meio desligado nessa relação Quando esqueço alguma data, dói seu coração Ela gosta de ver novela Eu só vejo futebol e já desligo até Ela é de livra e eu sou de touro Mas temos algo em comum, amor pelo outro Mas olha que ironia A gente é prova viva Que os opostos se atraem quando existe amor No fundo eu já sabia que essa tal menina Aos olhos de outro cara não ia ter valor Tinha que ser eu pra todos sempre E eu, meu coração te escolher E eu totalmente ao contrário Gosto de baralho, boteco e cigarro Sou meio desligado nessa relação Quando esqueço alguma data, dói seu coração Ela gosta de ver novela Eu só vejo futebol e já desligo até Ela é de livra e eu sou de touro Mas temos algo em comum, amor pelo outro Mas olha que ironia A gente é prova viva Que os opostos se atraem quando existe amor No fundo eu já sabia que essa tal menina Aos olhos de outro cara não ia ter valor Tinha que ser eu pra todos sempre E eu, meu coração te escolher Tá rolando um assunto que você e seu novo namorado Já tem data marcada pra viagem No ar praia vai ser seu noivar Deve ter se esquecido de mencionar Que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana Se deitou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber Isso vai acontecer O resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Deve ter se esquecido de mencionar Que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana Se deitou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber E quer saber Isso vai acontecer O resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Ele não tem culpa de você me amar E ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que ama a pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Em meus braços Em meus braços Em meus braços Tá rolando o assunto Sextora Sextou Com a mensagem sua Dizendo que acabou Deve que ler foi bom Enquanto durou Assim na lata Com poucas palavras Sem beijo Sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando E implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Posso até sofrer Mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Se quis me ver solteiro Então toma E você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Posso até sofrer Posso até sofrer Mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Só você Só você Joga a mão E vem Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Muito obrigado Vocês são incríveis Demais Uh!